Meu Amor Um segundo não sai do meu pensamento Passo as noites sempre a sonhar com ela Meu Amor, noite e dia eu te espero Não suporto esta vida sem você Faz três noites que estou aqui sozinho Neste mundo sem carinho eu não consigo viver Não sei porque meu bem me deixou Sozinho é grande meu desespero Qualquer dia irei a sua procura Por notícia já sei do seu paradeiro E quando eu encontrar minha querida Solução vou implorar-te o perdão Longe dela eu vivo desesperado Eu a quero a meu lado Pra dar fim nesta paixão